O que o pessoal pensava? Vai chegar o dia que vai ser o último dia que a gente vai ouvir um olá, amigos. Chegou? Eu nunca mais falei olá, amigos, chat. Nunca mais falei olá, amigos, mano. É? Acabou de falar? Não, mas o original, né, sub? Esse daqui é o falso, né? Né? Tá aí? Tô chorando de verdade? Não. Não, é. Né? Chegou, chegou. Aí, agora? Aquele canal nem vídeo tem mais, chat. Aquele canal só tá na nossa lembrança só. E aí, Nath? Agora temos os lives do Alanzoca, mano. Nossa, tá com a música triste ainda, né? Onde iremos, chat? Onde iremos depois disso? Vem, vem, vem aqui. Eu vou pra você. Vem aqui, filha da puta. Sou eu. Sou eu. Vem cá. Vem cá. Seu buceta. Chama de cego, mano. Chama de cego, mano. Infelizmente, infelizmente, a gente tem um problema aqui que eu falei no começo, todo mundo sabe qual que era a regra. Não pode mexer no celular. Não pode mexer no celular. Então, infelizmente, dá o teu celular aí. Vou ter que jogar ele fora. Vou ter que jogar teu celular. Não, dá o celular aí. Dá o celular aí, meu. Não, não quero conversa. Eu deixei bem claro que não podia... Eu não falei? Eu não falei? Que não podia celular. Olha o teu celular aqui, ó. Olha o teu celular aqui. Olha o que eu faço com teu celular aí, ó. Olha aí, ó. O que eu faço com teu celular. Olha aqui o teu celular aí, ó. Toma aí teu celular, então. Pra se aprender a não mexer. É o meu, relaxa. É o teu, velho. É o teu, velho. Esse aqui é o meu. Se tivesse muito ruim, eu queria que fosse o meu, velho. Ele ficou em choque. Você viu a cara? Pelo amor de Deus, sai. Eu nunca vi o Alan acertar uma ult. Então, abre a porra no olho, caralho! Tá assistindo de olho... Eu tô tentando de olhar, mas o Leo é muito burro. O Leo estrafando. Ele tá ali, o Leo estrafando. Ai, caralho. Eu acho que dá pra ir embora. E aí, o Leo é outro começo. Amor do Leo, ele tá aí, mano. Quieto, furtivo. Opa. Vamos saber se eu toque. Meu Deus. Você acha que eu vou conseguir? Eu quero saber como é que a gente faz lá o... Ai, abri. Nossa, quase quebrei minha frente. A comida pro louva-Deus. Eu falaria sobre isso. Por quê? Não existe mina que goza e dorme. Pelo menos eu nunca conheci alguém que goza e dorme. Uma mina que goza e dorme. Você não transa com mina, porra? Você não... Eu acho que eu vou conseguir. Tá bom. Tchau. Desliga aí, pô. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Eu fico pra esquerda, eu fico pra direita, eu peço calma e, ó, eu fico no meio do gol. Jogo demais, jogo demais, jogo demais. Gal, quando você começou a jogar, eu achei que não tinha solução. Que você não sabia chutar, regular, passar, movimenta, saída de bola, bola parada, escanteio, marcação e esgraça. Agora, tenho certeza. Nice, nice, perfeito. Pô, tem um martelo igual o meu aqui, não gostei. Beleza, beleza, beleza. Eu não tinha visto, como que ele foi parar ali, o martelo, mano? Como que ele foi parar ali, mano? Não. Caralho, cara, o martelo simplesmente apareceu ali do nada, mano. Tinha que era plágio, tá ligado? Tinha que me plagiaram, mano. Fiquei muito triste, mano. Ah? Ó? 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 Hã? 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 Dá licença. Hum, bati no meu vento, velho. Zou eu, por caralho. Vocês ouviram? Pô, bati o prato no meu dente, mano. Nossa, doeu muito, velho. Mas isso aqui eu faço em toda a música. Pô, bati, vamos lá. Você está meu amor de... De Transcrição e Legendas por Query